Música 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 Vamos lá também, esquerda, direita, prontos, eu tô com um Levanta a mão, levanta a mão, não deixe de levantar a mão, tá? Tá ligado, hein? Primeira vibe da tarde já que puxa, hein, família? Vamos que vamos, amor! DJ Ade! 5 e 3 5 e 3 5 e 3 5 e 4 5 e 4 5 e 4 5 e 4 5 e 4 5 e 4 5 e 4 5 e 4 5 e 4 5 e 4 5 e 4 3 5 e 4 5 e 5 6 e 5 5 e 4 5 e 4 6 e 6 6 e 7 Vai tá ligado mano 3, 2, 1 Você quer falar da minha aparência Você sabe que agora eu faço meu freestyle Só que na verdade você veio pra caralho Parece o corredor do Clash Royale Você quer fora desse poder Sabe que agora eu mando no free Só que na verdade você vai conhecer o grande Royale Só porque eu tô demitido Clash Royale é o caralho Você tá ligado mano que eu chego e a batalha Você sabe meu parceiro Que agora eu sinto dor Seu pai sobe no jumento e fala que é corredor Seu pai fala que é dragão Sabe que o verso é louco Quando tá fumando ele tá lá cuspindo fogo É fogo Sabe que eu mando no free Ele tá cuspindo fogo como dragão Só que eu... Dragão é igual você Tá fedendo o ACC Tá fedendo o ACC Cê sabe que eu tô com a minha logo Quando eu só te amo a dar selinho logo Gospe fogo Eu não cospo fogo Cê tá falando do meu CC Cê sabe que eu vou te matar É claro que eu tô com o CC Meu parceiro olha a rua atrás A sua mãe acabou de me abraçar Pai 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 Mas tá ligado mano que aqui eu sou sensei Cê tá ligado pai, sua nossa tia foi só quem Mas tá ligado mano que aqui eu sou sensei E pergunta você tem pai Fala não sei, sei Claro que você não sabe Cê não tá entendendo Num verso cê toma toque Até cê tinha pai, cê sabe que o verso é bom Você tinha pai até de ver o resultado do transom Pai Uoooooooooooooooooooooooooooooooo Éh família Isso aí deu de juízo? Não, não, não 11h59, família As regras eu guardei Eles não estão tentando Na noite um Só abrir e assim queimar Mano os dois quebraram a regra Tá ligado Então os jurados cês que se der aí na parada Bel é toda de vocês Mas fica atento que numa próxima Vocês mandam ela dessa Quem vai perder é o suado Que o outro MC vai ter sagacidade e não fala nada E ganhada no chão Tá no lado E aí, tá suado aí? Juradozinho, 3, 2, 1 Meu parceiro novinho E sempre abraço e uma aplausse Mandar ele pro meu MPD aí, família